Comandada pelo experiente Gilson De Vito, a escola de judô da Secretaria Municipal de Esportes praticamente não teve férias de final de ano. Foram apenas 15 dias de folga e os cerca de 200 judocas já voltaram ao batente, ou melhor, ao tatame. Durante o período de férias escolares, a Secretaria de Esportes preparou uma programação especial e o judô é uma das atividades esportivas mais concorridas. A escolinha da modalidade está de portas abertas para meninos e meninas acima dos 5 anos que queiram passar as férias praticando esportes. E quem gosta de esporte não tem desculpa para ficar em casa parado. Para dar conta da procura no período de férias, as aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 18h às 19h e das 19h às 21h. Então, vamos mexer esse corpo, hein? Quem quiser fazer parte dessa turma, as inscrições estão abertas e todos são bem-vindos. Não é mesmo, professor Gilson? É importantíssimo esse período de férias. Apesar que foram poucos dias de férias, né? E esse retorno aos treinos nesse período agora de janeiro, inclusive pela falta de chuva, ajudou também, né? Todo mundo, que é uma época ruim para se treinar, porque chove muito, então é difícil para a gente treinar. Mas para nós está sendo um bem-vindo. Então, nós estamos com a todo vapor, já preparando para as competições que esse ano começam cedo em vista da Copa do Mundo, né? Então, para a gente é importantíssimo. Fevereiro já tem a primeira competição, já no dia 23 de fevereiro. É, o negócio é seguir o exemplo da Gabriela e da Ana Júlia. Elas começaram a praticar o esporte nas férias passadas e nunca mais abandonaram o tatame. A aula é muito puxada, mas a gente vai acostumando, vai assim, vai treinando, vai lutando. Pode vir, está aberta as portas para vocês. E agora a Ninha vai falar também, convidar as amiguinhas, a Ninha. É bom fazer que você vai se exercitando. É bom fazer, pelo menos passa o tempo. O que é o pessoal, então? Vem, então, fazer. Pode vir. A programação de férias acontecerá até o dia 20 de fevereiro. Após esse período, as aulas voltam ao normal nos locais de costume. Esse projeto de férias é importantíssimo para que todas as crianças que participem, né? Inclusive, tem várias modalidades. Nós temos mais sete modalidades incluídas nesse projeto de férias. O judô já deu o primeiro passo, já está na frente. E as crianças que estiveram interessados, os pais, por favor, incentivem as crianças a praticarem esporte. Tragam direto no Jornal de Esportes ou junto à Secretaria de Esportes também.